Boa tarde, boa tarde. Minha gente, já tô sem voz de novo, ó. Festa do Verinho acabou comigo. Já sabem até porque eu não apareci ontem, né? Ressaca. É. Mas valeu a pena, a festa foi maravilhosa, me diverti demais. Não consegui gravar nada, tava me divertindo mesmo. E ó, passando pra desejar a vocês uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Uma semana incrível. E agora eu tô aqui prontinho, ó. Pra ir treinar. Simbora, 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 simbora. Mais uma semana se inicia. E é isso, pra cima. Roco mais uma vez. E a culpa é de quê? Da festa do Verinha. Os seguidores não param de correr atrás dele, na rua, seguindo, que ele é maravilhoso. Gente, do nada. Ele é maravilhoso. Eita, Júnior, engraçado. Um beijo pra você, cara. Um beijo, meu amor. Do nada, o Júnior passando atrás. Vai malhar, é menino. É, pra olhar os caras na rua, né, mulher? Minha gente, do nada, o Júnior. Como eu tava falando, já tô rouco de novo por conta da festa do Verinha, né? A culpa é da festa do Verinha. Esqueci o celular no dia, tava me divertindo, né? Daquele jeito. Fiquei daquele jeito que vocês já sabem. Aí não gravei nada, também a internet tava péssima lá. Cês viram aí, né? Mas, ó, continuem fazendo o que eu falei, que Machado eu vou escolher. As quatro pessoas pra dar, os cinquenta cada uma. Cês sabem que quando exclui assim, eu sempre dou. Véi, pra não dizer que eu não gravei nada assim na festa do Verinha, eu achei aqui agora dois vídeozinhos na minha galeria. Tipo, vídeos assim, aleatórios, né? Vou até postar pra vocês. Só foram dois também. Cês sabem que eu só saio das festas quando acaba tudo no pó, assim, ó. E aí, todo mundo foi embora, os carros foram embora, não tinha mais ninguém lá na festa. A única coisa que tinha... Vem, Tereza, filha do crânio. Fica aí, apoio. Pronto, e aí, se a gente não achasse o Verinha agora, a gente ia fazer o quê? Fica aí, andando pra casa, andando. Não era você que disse, vamos pro pessoal da banda, pro pessoal da banda, ó o pessoal da banda. A banda, escute, a banda é Sergipe, Sergipe é o outro lado. Aí só ficou a gente. Dá pra ir, a gente? E pronto, fim. Foi os únicos vídeos que eu encontrei aqui na minha galeria. Consegui gravar. Pronto, só consegui gravar mais nada. Cheguei em casa, tomei café e fui dormir. E ontem, cês sabem, né?